Estamos no Pantanal, olha ali, rio, rio aqui da Uana, vem, alô, Genese, olha aí como é, vamos fazer umas imagens pra você daqui a pouco, tá bom? Diretamente pro rio de aqui da Uana. Imagens do rio aqui da Uana, aqui na região de aqui da Uana, Anastasia. Eu, Geraldo Cavalcante, site A Voz do MS, grupo no Facebook, sertanejo do Mato Grosso do Sul, canal Geraldo Cavalcante oficial. Imagens aqui do Pantanal, muito bacana, você pode ver aí, né? E a região de aqui da Uana, tá na novela Pantanal, o remake tá aí na Globo, né? E as pessoas estão vendo a noite e sempre com imagens de aqui da Uana, fazendas de aqui da Uana e também do Pantanal, né? Podemos ver algumas terras ali, ó. E o rio, o que é esse vídeo? Olá pessoal, site A Voz do MS, grupo sertanejo do Mato Grosso do Sul. Estamos aqui no lugar sensacional. Deu pra ver a paisagem? É, estamos em cima da vila do rio aqui da Uana aqui, ó. Vamos pegar agora. É, o rio aqui da Uana. Aqui está sendo... Aí... Fazendo parte da novela Pantanal, no Rio da Globo. Então, vamos aqui no Pantanal, né? Vão aqui da Uana nas caixas. Vamos deixar esse vídeo aqui. Vamos colocar no site, nas redes sociais também. Muito bom, né? Estar aqui nesse lugar. A paisagem, a gente... Muito bom. Vamos ver de cair aqui. Vamos filmar o rio agora. Aí estão as morelinhas Brincando com o jacaré Ó, sucurida do bote Curtir a...